E volto pra falar de um caso difícil, mais um caso de feminicídio em Campinas, dessa vez foi na Vila Costa e Silva. A vítima, Larissa Xavier, de 19 anos, foi morta pelo companheiro de 35 que se entregou à polícia. Repórter Fábio Oliveira é quem tem mais informações desse caso pra gente. Oi Fábio, bom dia pra você, também cumprimentos ao cinegrafista Marcos Gatti. A filha desse casal, de mais um pouquinho maior aí, de um ano de idade, estava no local do crime, foi isso? Pois é, Ingrid, a filha do casal de um ano e oito meses estava no local, estava dentro da casa quando tudo aconteceu. Muito bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha aqui o nosso Edição Manhã. Toda essa tragédia aconteceu no bairro Costa e Silva, na cidade de Campinas, e tudo aconteceu pela manhã, quando esse homem acabou chegando em casa e pedindo pra que a esposa fizesse o almoço. Foi então que a esposa começou ali a fazer o almoço, e esse homem acabou pegando o celular dela e vendo coisas que, segundo ele, acabou não gostando. Segundo ele, acabou pegando algumas fotos e mensagens que estavam nesse celular. E aí então, ele acabou ali questionando a sua esposa, questionando a própria companheira, perguntando o que havia acontecido, o que estava acontecendo. E aí, segundo ele, em depoimento, disse que a esposa partiu pra cima dele ali com uma faca na mão. Foi um momento, então, que ele aplicou um golpe chamado, denominado como mata-leão, e acabou ali pegando a própria companheira e desmaiando ela. E ele acabou arrastando o corpo da própria companheira até um outro cômodo da casa. Momento, então, que depois, segundo ele, que a companheira acabou meio que acordando e tentando ali dar algum golpe nele. Ele acabou pegando a faca e atingindo na parte direita do pescoço dessa mulher que acabou morrendo na hora. Esse homem, inclusive, ele saiu de casa, pegou a própria filha ali de um ano e oito meses, levou na casa da mãe dele, né? E aí ele até arquitetou tudo ali depois, foi até a cidade de Paulínia, foi até Betel. Betel, pra quem não sabe, é um distrito de Paulínia ali, onde tem várias empresas, várias indústrias. Ele acabou tentando alugar um equipamento pra quebrar o concreto da casa, pra esconder o corpo da própria companheira. Só que ele não conseguiu alugar esse equipamento, não teve sucesso. Então ele voltou, acabou encontrando ali outra forma, tentou ali com algumas ferramentas que ele tinha em casa, quebrar o concreto, e aí ele acabou desistindo da ideia, achou uma viatura da polícia militar e acabou ali se entregando, dizendo o que tinha acontecido em relação a esse feminicídio. Uma policial que atendeu essa ocorrência, ela estava no momento e ela conversou com a nossa equipe de reportagem, detalhando mais um pouquinho sobre esse feminicídio. Vamos acompanhar. Segundo o relato dele, ele mesmo que é uma pessoa, tiveram uma discussão, sempre teve um relacionamento muito conturbado, né? de três anos, tinha uma filha, um amigo negro, que estava dormindo na hora do sábado, e aí ele relatou que após essa briga, foi motivo aí de ciúmes, a esposa e ele entrou num fevereiro por convivimento celular, nisso ele aplicou um golpe chamado Feste de Colomata Leão, a Larissa desfaleceu, e nesse momento a filha do casal chorou no pai, ele arrastou o corpo dela da copa, da cozinha, até essa área de serviço. Segundo ele, ele visualizou que ela mexeu o braço direito, e por esse motivo ele pegou a faca que ela tinha antes, ele pegou essa faca, segundo ele, vindo pra cima e pra se defender, que ele deu aqui, que mata leão, ele pegou essa mesma faca, que ele viu o braço dela mexendo, e desfegiu um golpe no pescoço da vítima. Nisso ele se preocupou com o corpo, ele pediu com a filha, visto o corpo da mãe naquela situação, pegou o carro, depois a remédia, a mamadeira, foi até a Betel, segundo ele, uma empresa pra alugar uma máquina que ele queria curar o chão, porque é completado pra ocultar esse corpo. No caminho ele dispensou o celular da vítima, né, de sua esposa, e só que ele não obteve esse de alugar essa máquina. Retornou à sua residência, tentou curar o chão com os funcionamentos que ele tinha lá, não conseguiu, dizendo ele, nesse momento que ele se arrependeu, decidiu ter que se pegar. Pegou, foi até a mãe dele com a criança, deixou a criança cuidada da mãe dele, e pediu que ela acompanhasse ele até o policial fez a pergunta. Pois é, o crime aconteceu na parte da manhã, né, por volta da hora do almoço, e o corpo da Larissa foi encontrado na parte da tarde, né, alguns vizinhos ali relataram que esse casal tinha momentos de discussão sim, né, e que, segundo os vizinhos, era normal essas discussões, e também, claro, tinha alguns momentos de, momentos bons entre esse casal também, momento de harmonia, né. Além da Larissa, que morava na casa, e também desse homem que foi identificado aí, a filha, né, que também morava na casa de um ano e oito meses, tinha um filho, né, do homem, de um outro relacionamento, então os quatro ali acabavam morando nessa residência. Todos esses detalhes, trazendo mais informações também, que esse é o quinto caso de feminicídio na cidade de Campinas, e é o vigésimo na região metropolitana aqui. Esses casos que aumentam muito a cada dia que passa, né, uma informação também que esse homem foi levado ontem, né, após ali confessar o crime para a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM, aqui de Campinas, e logo depois foi levado para o segundo distrito policial ali, na carceragem, numa cadeia anexa, o segundo distrito policial na carceragem. Então, qualquer novidade, qualquer detalhe, qualquer informação, a gente volta atualizando aqui dentro da programação da RFTV. Um último detalhe também é que ainda não temos ainda as maiores informações sobre o velório e o sepultamento da Larissa. Mas qualquer novidade, a gente volta aqui dentro da programação da RFTV, Ingrid. Obrigada, Fábio, pela sua apuração. Também ao cinegrafista Marcos Gatti, um caso que, como o Fábio comentou, né, não é isolado nesse ano, é um registro a mais de crime de feminicídio na cidade de Campinas, o quinto em 2024, também na região, e esses casos continuam acontecendo, né. Então, é importante a gente trazer esse viés aí, essa elencação de ser o quinto nesse ano na cidade de Campinas, para a gente ver, a gente ter a noção de que algo está falhando. As mulheres continuam morrendo. Apesar de a gente ter os dispositivos que a gente tem, tem Botão do Pânico, tem Patrulha Maria da Penha, tem a Lei Maria da Penha, tem uma série de dispositivos, de recursos, para impedir, tem a medida protetiva, mas as mulheres continuam morrendo. Então, a gente tem que pensar aí, né, onde é que a gente está falhando. E não só em questão de cobrar o poder público em relação a isso, ao que pode ser feito, mas também a gente como sociedade, cultura machista, enfim, fica aí esse registro triste, mais um caso fatal, uma mulher morta afacadas pelo marido aqui na nossa região, que sirva para a gente pensar sobre isso.